Os maiores Rages da Twitch Portugal Parte 2 Este vídeo consiste em vermos os melhores Rages dos streamers da Twitch Portugal Se fazes live e queres aparecer aqui no canal Deixa o teu nome aqui nos comentários que irei rever tudo Eu espero que gostes do vídeo, deixa like e subscreve Epa, passa a bola a outra, ô c****, a p**** da tua mãe Escorres do teu pai, filha da p****, vai pô c****, tá f**** Passa a bola a outra, vaca de um c****, f****, c**** Passa a bola a outra, filha da p**** Pô, manda-me logo, manda-me logo, manda-me logo Mano, porquê que estás a trocar a Dorma, filho de uma ganda p****? Porquê que estás a olhar para os teus meitos, seu filho de uma ganda p****? Porquê que tu estás a olhar para os teus meitos, OHK? Porquê, filho de uma grandessíssima p****, pá? Porquê que tu se mocaste dentro da kitchen, seu bote num filho da p****? Mano, vai que vai para o caralho que te foda, não há razão Para estás a olhar para os teus meitos, caralho Não Não Não, senta-me Foi uma cola do caralho isto Parti a cadeira, a pau desta merda Estava a sério? Partiu, partiu O braço Toda-se a sério que foi a partir a cadeira Mano, a smoke está no caralho, pá! Opa, é do céu, pá! Opa, é do céu, pá! Não, 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 ok, 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 ok É que eu não sei porque ela às vezes buga-se todo, mano Opa, opa, opa Vi a mêis Opa, opa Daily Filha da puta, mano Filha da puta, mano eu desisto mano a quantidade de pobres ok e vamos nós próximo boss e aí eu vou ficar em último Não, não é possível não é possível Meta mal porquê que vocês levaram ali e a bomba porquê Ande 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 Matei matei Crec de um crec de um 100 Crec de 20 Vai me dar Phoenix Filho de uma puta Estes gajos vão logo para o Phoenix O que é isso mano O que é isso mano Ai que malucoado Ah mano como Como caralho Com o que é que eu levei Epá vamos para o caralho Ai mano meu deus que nojo O que é mano Epá que bullshit gigante Já me fodi Pronto agora vou para o ultimo Epá vamos a ver se é para o caralho Epá estás a brincar comigo Epá mano isto é ridículo Desculpa isto é completamente ridículo Tipo este jogo é uma merda tão grande É ridículo este jogo Este jogo é uma estupidez pegada Nunca mais volto a jogar esta merda Epá Calma deixa-me jogar primeiro Mano fodece caralho Puta que pariu Eu puxei o agro todo e não posso fazer segundo contact nesta merda Estou passaram para mim Rebentaram os smogos com uma neida Mano então mata-os Tenho M4 aonde Zora Com 3400 que tinha na ultima ronda Foda-se Opa opa Estou a passar caralho Estou a passar hoje Oh mano Que puta pá Tenho defesa a selecionar Ele não seleciona meu Joga esta merda A bola consegue parar na baliza E não entra meu É muito frustrante meu Só me dá vontade é deixar de jogar esta merda meu Foda-se se a bola põe-se aqui aos saltos e o caralho meu E nunca mais para de saltar meu Foda-se parece ter molas da puta da bola meu Oh mano da puta Oh mano vai-te a foder Vá para esta merda Filho da puta de onde me indo Se vai te levar mal no cu seu cabrinho Parto mais ventes Obrigado por ter partido Foda-se se caralho VOCÊS TÃO ME AO VEM 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 DO CARALHO PAAA Foda Paula se não vem já para mim Ai Foda-se Sua lua AAAAAAAA 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 Tá bem mano foda-se mas assim é foda o Jews 12 Homem O PAAAAAAA! Ora! Quem é o monitor e o coiso? Oh! 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 Se quiseres ser avisado quando sair os outros vídeos dos melhores momentos inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações e aqui tens mais dois vídeos parecidos como este. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma